Hoje tá cruel, ó. Foi a Joaquim Mélia de Siqueira com a Saverio Roche. E olha só aí a situação. Já tá acionado a Defesa Civil e a Prefeitura de Itaquera. Daqui a pouco vamos flagrar aí os ônibus tentando passar. Fagamos de flagrar agora um caminhão passando aqui. E esse asfalto não tem nem três anos, tem dois anos e pouco de idade. Foi trocado o asfalto completo. Uh, maravilha!